Sr. Presidente, Sra. Vereador do Menegúcio, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, quero também, nesse último dia dessa legislatura, agradecer todos os colegas aí, né, fiz parte de várias comissões e sempre tivemos parcerias, né, parcerias para uma comissão estando presidindo, outra não, outras não, né, mas enfim, foi um momento importante, passamos juntos, que é quatro anos bem difícil, hoje passamos essa pandemia que muitas pessoas estão com muita dificuldade, mas eu quero, nesse momento, dizer que todo ano, todo ano, a gente aqui, todos os mandatos, posso dizer, a gente cada vez cria mais amigos aqui dentro, amigos, pessoas que são francos, talvez não digam no microfone, mas ali no pé do ouvido, diz, olha, funciona assim, funciona assado, isso é bom para a gente, a gente cresce também, então, por isso que já estou aqui há 20 anos, pelo voto popular, e agradeço de coração essas pessoas que me conduziram aqui. Então, daqui a pouco, temos, tem um projeto do, do, do executivo, que vamos tratar sobre mais, sobre servidores municipais, mas eu quero fazer um, porque eu quero lembrar uma pessoa que foi presidente lá do meu bairro, o senhor Otacir Alves Paim, porque foi uma pessoa que já foi falecida, trabalhou quase 40 anos no serviço público, uma pessoa que tanto me ajudou, se eu estou aqui na Câmara, muito eu devo a ele, muito eu devo a ele, inclusive nós estivemos aqui com vários colegas aqui da casa, conseguimos denominar a praça lá do bairro, Otacir Alves Paim, uma pessoa que, quando eu vejo aqueles servidores, eu sei que, uma pessoa que saía na rua, a gente chamava o Capataz, ele chamava e dizia assim, nessa rua, aqui a bitola dos canos é 30, aqui é 40, aqui é 20, aqui tem travessia, aqui não tem, então assim, tipo de servidores que, muitos desses tem no nosso município, então eu só, porque o senhor Otacirio, a família dele, a dona Vinil da Jofariceta também, agora nós estamos aí, um pouco mais de meio dia, eu posso dizer que, várias as vezes, ainda meu falecido pai dizia, tu vai fazer o que na casa das pessoas no meio dia? Eu ia lá no mínimo tomar um café, depois do horário, porque tinha o horário que ele estava em casa, e eu trabalhando de noite, mesmo que eu não estava na Câmara, então assim, eu quero recordar hoje, essa pessoa que, a família, o senhor Otacirio Alspain, dona Vinil, porque são pessoas que, nos ajudaram bastante, naquele bairro, e assim, se tivesse que fazer aqui no centro, ele não tinha dificuldade nenhuma, não tinha dificuldade nenhuma, de mostrar para as pessoas, aqui é uma galeria, aqui, como disse antes, a bitola do cano, a bitola do tubo, aqui, então assim, pessoas que, hoje a gente sabe que tem, vários servidores que também, sabem dessa situação, mas eu queria, deixar esse relato aqui hoje, porque, porque as vezes, não, caiu de paraquedas, não, se a gente está há 20 anos, mas, nós aprendemos, aí nas secretarias, mesmo aqui no INU, na prefeitura, eu vim com ele, várias vezes aqui na prefeitura, ele me dizia, não, aqui vamos chegar aqui, é com fulano, isso aqui, esse projeto vai passar por eles, esse aqui vai passar por eles, e nunca imaginaria que um dia, nós estaríamos aqui, na Câmara, né, eu lembro, porque, foi uma pessoa que nos ajudou, nos ajudou, bastante mesmo, nos amadureceu, que dizia que tinha que ser os mais novos candidatos a vereador na época, né, então eu quero só esse relato aqui, de, essa lembrança, que quando a gente denominou o nome da praça, do seu, Otacir, se eu não me engano, ele saiu, ele saiu da prefeitura, se aposentou com 36 anos, 36 anos de trabalho prestado à prefeitura, então por isso que nesse momento, eu quero só, deixar esse relato, né, porque pessoas que, nos ajudaram bastante, nos ajudaram bastante, aquela família, como disse, a dona Vinildo, eu chegava lá, meia-dia, uma hora, estava, se eu não ia, se eu não ia todos os dias, mas era, falhava um no outro, eu estava lá perguntando alguma coisa, quando eu estava de presidente do bairro, não, eu não quero mais, mas eu ia lá incomodar ele, pedia informação, então assim, quero deixar esse, dizendo que se a gente está aqui de novo, na Câmara, muita coisa a gente aprendeu com ele, então eu sei que, os filhos lá, que estão lá no bairro, sabem disso, do que o trabalho que a gente fez, em conjunto, mas tinha, o nosso guia, que era o senhor Otacir, então, quero só deixar essa, e o vereador Menegucci, quero só deixar o, que o senhor, hoje, se despede da Câmara, mas, com certeza, os demais colegas, que estão saindo hoje, eu vejo, o dever cumprido, né, o dever cumprido, porque, a gente sabe que, algumas coisas, mas podia até discordar, então, mas isso é natural, é natural, é natural da casa, é isso, mas assim, os vereadores que passaram por aqui, sabem, o vereador Kiko, o trabalho que fez, agora, eu acredito que, dificilmente, não estaria na Câmara, se ele dissesse, eu quero ficar na Câmara, vou concorrer, vereador, não, se dispôs a, a serviço prefeito, então, assim, vereador, vereador Toigo, não quis concorrer, por um motivo, pessoal, vereador Bandeira, então, assim, com certeza, nós estamos aqui deixando, mais uma vez, vários amigos, e, Toigo, eu quero dizer que, estava na Secretaria, vereador Toigo, né, foi prefeito, né, vereador, então, assim, eu quero dizer que, para mim, foi um dos colegas que a gente, também, procurou aprender muito com ele, aqui na casa, né, vereador Filipe, que o Toigo esteve aqui, projetos, tinha do Executivo, ele vinha aqui na casa, ele dizia, procuraram nos ajudar, dizer o que tinha que fazer, ele, presidente da, já pensou, um cara que cobrava escanteio, e ia cabecear, estava de presidente da Câmara, e estava lá, estava lá como prefeito, né, então, assim, então, é isso que, para nós, assim, quero dizer que, muito aprendi, também com o Toigo, de vir aqui perguntar para ele, vir aqui perguntar, dizendo, isso, nós estamos em um projeto do Executivo, queremos que seja com uma certa urgência, mas é um projeto que já está bastante amadurecido, aqui na casa, quando vinha para cá, a Câmara sempre nos apoiava, né, então, eu quero dizer que, quando estive lá, é período que estive lá também, eu sei a importância que teve essa casa, então, neste momento, eu sei que, o vereador Menegucci, já cansou de me ligar, e eu ligar para ele, depois da, onze, meia, meia noite, né, de frio, ah, vamos lá na UPA, vamos ali no postão, o vereador Rafael, é da mesma forma, então, assim, nessa comissão, o vereador Tatiana, estivemos junto, o vereador Paula, estivemos junto, visitando as UBS, então, eu acredito que, essas amizades que se deixam, porque, assim, é o trabalho do dia a dia, cada um fazendo a sua parte, porque parece, não parece, às vezes, o trabalho dos vereadores, mas, se a gente for vendo, juntando o período, né, vereador presidente, o período que a gente teve junto, sabendo onde estava nessa comissão, ou naquela comissão, porque o trabalho não é só plenário, né, vereador Kiko, não é só plenário, porque, se for só plenário, estaria fácil, ah, não abro mão, faz, então, o vereador Luiz, a luta que fez lá na região, aí no interior também, então, vejo assim, se deixamos aqui, muitas lembranças, né, do ser vereador Luiz, pelo que se sabe, aí vem da imprensa, que será o nosso futuro presidente da casa, tem toda, liberdade, e pode ser um grande presidente, como está sendo nos últimos anos, aqui os presidentes que estão aqui, tendem mostrado isso, então, o Luiz, essa experiência que já teve, lá no executivo, aqui no plenário, estão vindo para a presidência, eu tenho certeza que será um ótimo presidente também. Uma parte, vereador. Já de imediato, vereador Kiko. Vereador, não precisa a gente falar muito, se as urnas dizem que o senhor é uma pessoa honesta e trabalhadora politicamente, mas também, quem não lhe conhece pessoalmente, depois, quando conheci, a sua simplicidade, estampada no seu rosto, conquista a gente. isso faz com que a gente também se torne amigos, faz com que também, lá quando a gente está quieto, algum dia, alguma coisa ou outra, em casa, a gente ligue, como eu já fiz para o senhor, né? Liga, né? O cara lembra, ó, como é que está, o que está acontecendo, né? Então, isso faz com que a gente, né, também, crie um respeito e um carinho, e a sua simplicidade, ela é visível, é só olhar nos olhos, e o senhor já, já conquista a gente. Então, o senhor também passou momentos difíceis, também, também, momentos felizes, mas continua aqui ainda trabalhando pelo nosso povo. E eu desejo para o senhor, boa sorte, que capacidade o senhor tem. Uma declaração de líder, a bancada do PSB, com a palavra, o vereador Alberto Menegos. Senhor presidente, eu até nem ia me manifestar hoje, em função de que eu sou meio, não tenho muito essa coisa de despedida, mas está todo mundo se despedindo, e eu acho que é importante que eu fale também, em respeito aos que votaram em mim, do Brasil.